Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Gente, eu quero falar pra vocês de um smartphone que ele é muito show Ele é um dos modelos da Xiaomi que mais chama a atenção, que é o Xiaomi Redmi Note 9S Ele tá até em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo Vou aproveitar pra deixar os links de referência pra vocês aí Dos preços mais baratinhos que eu consegui encontrar aqui no Brasil, tá bom? Então quem quiser, só acessar aí os links da descrição pra vocês poderem ver mais informações Se você já tiver esse modelo ou se você adquiriu o seu, lembra depois de voltar aqui nesse vídeo E compartilhar com a galera tudo aquilo que você tá achando sobre esse modelo de smartphone O primeiro ponto super positivo é que ele já vem com 4GB de RAM, né galera? Muitos smartphones dentro dessa categoria, as marcas estão lançando com 2, com 3GB de RAM E isso acaba sendo pouco, por quê? Com 4GB você vai conseguir trabalhar muito bem no multitarefa O que que seria trabalhar bem no multitarefa? É por exemplo, você tá no Facebook e recebeu uma mensagem lá no WhatsApp Você quer abrir o WhatsApp pra poder responder Aí você quer ir ver alguma coisa no YouTube, você vai abrir o YouTube também Então quando você tem bastante memória RAM e principalmente um processador bom Você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo E é isso que esse modelo consegue oferecer É uma relação de custo-benefício incrível assim Se hoje você tem condições de fazer o investimento no Redmi Note 9S Na minha opinião é sensacional Porque a Xiaomi conseguiu embarcar muita tecnologia nesse aparelho Sem precisar fazer o valor dele crescer tanto, né galera? Então isso é um ponto de destaque E não é à toa que ele faz tanto sucesso dentro da categoria que ele se encaixa, né? Por isso que o pessoal fala tão bem, de maneira tão positiva desse smartphone Ele vem com 64GB de RAM, isso também é muito bom Muitas fabricantes aí estão lançando o smartphone com 32GB E atualmente só o sistema operacional ocupa muito espaço Então um smartphone com 32GB hoje acaba sendo pouco, tá? Muito pouco, porque você vai baixar meia dúzia de aplicativo Daqui a pouco você não tem mais espaço pra baixar Aí você vai precisar ficar excluindo coisa pra poder colocar aplicativos novos, né? Esse modelo não, já vem com 64GB que é o dobro Então acaba sobrando bastante espaço aí pra você poder baixar as redes sociais Baixar YouTube, até alguns jogos também E ter espaço pra você poder fazer suas fotos, seus vídeos Eu acho isso extremamente importante É um ponto que faz uma diferença muito legal, né? A tela dele é LCD Então excelente qualidade A Xiaomi é conhecida por ter câmeras sensacionais e telas muito boas também Esse é um dos pontos fortíssimos da Xiaomi Resolução 1080x2400 pixels Então é uma resolução muito alta Totalmente touchscreen ali a tela Você tem um smartphone bem leve Eu particularmente acho ele extremamente bonito O visual é uma das coisas que me agrada muito E isso é interessante, você ter um smartphone com visual moderno Com bastante aproveitamento de tela, né? E um visual moderno Porque durante o seu uso, isso já é muito legal Você consegue ver muitos vídeos Consume bastante conteúdo Pra quem gosta de escrever muito Manda muito e-mail É interessante que você tenha uma tela grande pra poder trabalhar ali Tanto pra você poder ler Como também pra você poder escrever E é um smartphone que tem um visual atual Então mesmo que você queira no futuro revender depois Pra pegar um ainda mais potente Você ainda tem um smartphone com uma cara moderna E principalmente muito bonito Muito bem acabado Esse é um ponto que faz um grande destaque E é por isso que a Xiaomi vem crescendo tanto E tendo sucesso tão alto aqui no Brasil, né galera? Então é isso O link dele tá aí na descrição Dá uma conferida lá Quem quiser Ele tá até em promoção No momento que eu tô gravando esse vídeo Eu sempre tento fazer uma pesquisa de preço Pra achar os preços mais baratinhos aí do Brasil E poder trazer aqui pra vocês Poderam conhecer Deixem seus likes Se inscrevam aqui no canal O YouTube pede muito que o pessoal Engaje nos vídeos, né? Participe aí Deixando um comentário Deixando um like Eu gostaria muito de ver a participação de vocês aqui E se você já tem aí o Note 9S Ou já teve Comenta com a galera Se é um smartphone que vale a pena Ou que você gosta Ou que você não gosta Deixa tudo aí nos comentários Isso é muito legal Vocês vão ajudar várias outras pessoas Também que acessam aqui o canal E que querem saber mais informações Então participem, tá bom? Gente, muito obrigado Até o próximo vídeo aqui do canal Tchau